Fala, galera! Mais um vídeo! Faltou, faltou! Caraca, velho! Isso é antigo! Nove anos depois, aqui o Thomas Costa, nosso convidado do dia. Thomas, seja bem-vindo. Pô, muito obrigado. Que prazer ter você aqui. Que prazer estar aqui. Bem-vindo, Thomas. Obrigado. Meu parceirão aqui. E aí? Pra quem não sabe, eu gravei há nove anos atrás uma propaganda com o Thomas. Depois de lá, a gente ficou amigo, gravamos carrossel juntos. E essa amizade foi crescendo. Claro, pô, eu já fico amigo do meu filho também. E é muito legal ter você aqui no canal, Thomas. A gente tem uma relação muito bacana que começou lá quando você era criança. Ver você aqui hoje no meu canal é um orgulho muito grande, cara. Pô, a gente vendo o vídeo ali e o Toguro nem tinha acreditado que era eu no vídeo ali, de tão pequenininho que eu era, de tão criança. Porque, vai, você de lá pra cá não mudou muita coisa. Mas eu é uma mudança muito grande dos dez pros vinte anos, né? É verdade. E é muito legal porque, pô, você era uma criança e a propaganda pedia isso. E podia ser qualquer criança no mundo, mas era o Thomas que tá aqui que virou meu amigo. Que o Thomas ainda não tinha feito carrossel, ninguém conhecia o Thomas. Mas desde aquela época o Falcão sempre foi muito gente boa comigo, sempre me tratou muito bem. É a mesma pessoa desde sempre. Isso que eu mais admiro. E você sabe? Obrigado. E você também, Thomas. Pô, ver seu crescimento foi muito legal. E você sabe que o Enzo tava lá na arquibancada fazendo parte da torcida. Ele jogou uma bolinha depois. Ele jogou uma bolinha. Falcão, você assistiu a propaganda? Você lembra da propaganda? Carrossel. Carrossel. Claro, o nome aqui. Tá Daniel, né? Daniel. Foi ver ele e eu tava lá. Por acaso eu tava lá. Eu dei uma passadinha por lá. Estrelei ele no cinema mesmo. Estrelei ele. Ele foi levar as filhas pra ver ele, né? Pra ver ele e por acaso eu tava lá. É, por acaso eu dei uma passadinha lá. Thomas, já que nós estamos aqui que é um canal de futebol e você sabe disso, eu sei que você adora jogar futebol. Inclusive eu também tô com um canal de futebol. E quando é que nós vamos gravar lá? Chama Adeptos do Futebol. Tô te esperando. Vim aqui fazer o convite pessoalmente, porque é um convite desse, né? Na verdade o Thomas veio aqui só pra me convidar. Eu falei, ah, aproveita e grava. Vamos fazer então esse ano ainda? Vamos, esse ano ainda. Promessa? Aí a gente já faz outro pro meu canal também. Certo. Combinadíssimo. Thomas, vamos fazer um negócio bem rápido, bem específico, ó. Nós vamos fazer três pênaltis. Eu, você e o Enzo. Tá. Um metro pra cá do pênalti, três chutes e um metro pra cá. Quem fizer mais ganhou. Já era. Certo? Fechou. Mas não tem boi não. Você é meu amigo, você não sei o que. Eu odeio perder. E o Enzo tá tirando onda de mim que ganhou as últimas. Não, isso aí eu já conheço. Eu sei que com ele não tem boi. Eu sei bem isso. Eu sei bem que não tem boi. Mas aí o problema é de quem? Ninguém mandou ser goleiro. Então, isso é problema só. Bora? Bora. Quem começa? Como são três etapas, cada um começa uma. O mais bonito começa, beleza? Eu vou. Não, você vai ser o último. O quê? Não, eu sou o primeiro que vai ser o último. O mais bonito começa o último. Eu sou o mais bonito. Então, como eu disse, o mais bonito primeiro. Então, eu vou começar aqui, beleza, Thomas? É. Não é porque você não quer sentir a pressão, não, né? Não, nada a ver. Não, nada a ver. Não tem como. Aí, tá gravando? É vá, pô. Eu quero ver se chegar em 43 assim, ó. Nesse naipe. Ó, quem chuta agora? Você. Eu. Pode ir. Ali não peca. Vai na pressão, Thomas. E a pressão no Thomas agora? Viu? Vai na pressão, Thomas. Isso que eu falei. Você não sabe lidar com a pressão. Quero ver. Virou o pé. Na hora. Na hora. Ele meteu aqui, ó. Gostei. Tamo em casa, tamo em casa. Filha da mãe. O Enzo tá muito folgado nessas bolas. Não é muito folgado, é. Hoje todo mundo bate assim, pode ver. Nunca vi. Pode ir? Sem boi, vai. Ai! Ainda bem que você falou sem boi. Se você não tivesse falado sem boi, ele tinha pego. Se eu tinha força, ele tinha pego. Thomas na pressão de novo. Aí. Eu não vou dar boi pro seu goleiro. Então vai. Não tem boi. E quando você for no meu canal, não é pra dar boi pro meu goleiro também. Não tem boi. Thomas foi o único que errou. Dois pra mim. Dois pra você. Dois, dois, um. E um pra você. Eu acho que você vai errar agora. Porque o Flávio já pegou sua batida. Ih, eu vi o ponto aqui, ó. Eu falei pra você. Eu falei pra você. O Flávio, pega uma aí. Do meu pai. Minha? Minha? Sua. Sim, que não vale muita coisa. Mas em decisão não erra. Eu já te falei. Decisão eu nunca errei. Nunca errou. Nunca. Eu bato no limite, né? Eu só vi ele errando na decisão da Maria Joaquina no filme lá. Que eles perderam. Ali eles erraram. Ai meu Deus do céu. Seguinte, toma as três a dois a um. Você pode empatar com o Enzo e ir pra segunda etapa empatado. Você não pode ter muita distância. Vai. Peído. Que isso. Bem demais. Essa batida seca no ângulo não tem jeito. Agora eu vou primeiro, certo? Como eu tô na frente eu vou primeiro. Pode ir. Pô, não sou eu? Pô. Nós trocamos. Ele tá na frente agora. Ah, tá. Pode ir. Não! Vamos! Vai. Ah, goleiro. Agora eu posso empatar e passar. Eu posso chegar lá. Se você fizer algum empatou tudo. Ai! Tudo igual. Cheguei. Voltei, hein? Voltei pro jogo. Pode ir? A zero. A zero. 3x3x3. Tudo igual. Tem dois chutes de cada aqui. E sol! 4x3x3. Vai, Enzo. Boa bola. Ali não tem jeito. 4x4x3. E agora o Thomas vai chutar. Thomas, você falou que tá com um canal de futebol. Fala pra galera do canal. Vai tá aqui a descrição do canal do Thomas. Rapaziada, eu tô com um canal. Eu, o Gonzi, goleiro. E o Will do Cafu. Só gente boa. Sobrinho do Cafu. Só gente boa, cara. Só gente boa. Só resenha, só desafio. Muito convidado. Tamo esperando o Falcão. Eu vou lá. Tá aqui a descrição. Infelizmente, eles não puderam vir hoje. Mas eu tô aqui representando o canal. Chama Adeptos do Futebol. Boa, né? Eu acho que pode. Você é louco? Você pode fazer isso. O canal é seu. Aonde que eu mando? Deixar você escolher. Vira o pé. Vira o pé? Vai! Isso! Deu certo! Isso! Deu certo! Sou eu? Tem como não. Conselho dele. De novo! Eu dei um toquezinho pro Thomas, né? Vira o pé que agora ele vai lá aberto. Tá zerado. 4x4x4. 4x4x4. É o último desse. Depois tem o último passo de trás. Então eu vou sair na frente agora. Ele adivinhou. Acertou. Pegou no ângulo, velho. Filha da mãe. Adivinhou sem vergonha. A bola foi lá na gaveta, velho. Igual. O Thomas pode sair na frente agora. É a minha chance. Sua chance de ir pra última etapa na frente, Thomas. Boa Flá! O Flá, quando ele quer pegar, ele pega. Você viu agora a bola que ele foi buscar? Por isso que ele é meu goleiro, pô. Pô, pai. Vai, Flá. Não quer mudar a ordem agora? Vou, vou. Vou mudar a ordem. Quem vai primeiro? Ah, eu vou então primeiro. Vai nem ajeitar a bola? Tá lá. Tá ajeitada por ele. Eu não deixo ninguém ajeitar minha bola, tá louco? Ai. Se sai um pouquinho, ele não pega. Tá ficando pra última bola, hein? 4x4x4, né? Ai, meu Deus. Minha chance de ficar na frente. Minha chance de ficar na frente. Se eu fizer, eu tô na frente, hein? Nossa, que defesa, Flá. Tá tudo igual. Vai ficar pela última bola. Você é o primeiro, Thomas. Caramba. Tudo igual. Dois chutes cada um. Bora. Ah, não é possível. Nada. Ele deu o Miguel. No primeiro momento, ele achou que eu ia chutar lá. Ele deu o Miguel e voltou. Se você tira mais, ele não chega. Caramba. Não erra pra ficar na frente. Vai. Eu vou meter a porrada. Não tô nem aí. Oi! Foi lá atrás. Filha da mãe. Vamos! Vamos! Ó! Preciso fazer pra empatar. Vai! Capricha, hein? Foi muito no meio. Foi muito boa a sua participação. O Thomas já era. Agora tá eu e você. É pai e filho. É pai e filho. Eu deixei pra eles disputarem. Ficou pela última bola. O Thomas foi parceiro. Deixou pra nós disputar. Enzo, eu e você. Se errou, você sabe que eu guardo. O Flávio vai pegar. Ah, tá aí. Vai. Ah, meu Deus! Que golaço! Não adianta me ensinar mais. Porque eu faço mesmo. Me ensinou, agora aguenta. Me ensinou, aguenta. Ah, mais uma pra mim! Mais uma pra mim! Mais uma pra mim! Tá virando rotina. Virou rotina. Vocês falavam. Ah, o Falcão ficou ganhando do Enzo. Aí ganhei duas seguidas dele. Duas seguidas. Perdi. Mas foi até a última bola. Foi bom pra caramba. Thomas! Que bom ter você aqui. Ah, 18 anos. Eu fazia 10 dessa daí. Ah, não. Fazia 10 dessa daí. Flá, obrigado. Bom, perdi. Thomas, perdemos juntos. Perdemos, perdemos. Perdemos na última bola, Enzo. Parabéns. Obrigado. Flá, foi bem demais. Ô, Thomas. O Alexandre Navarro tá bravo comigo? Não. Tá bravo? Não, mas é o seguinte. Esse goleiro aqui, ele pegou muito. A gente vai ter que fazer um desafio do seu goleiro contra o meu goleiro. Na hora. Na hora. Você e o Will e o Gonzi contra eu, o Enzo e o Flá. Fechou. Certinho, né? Fechadíssimo. Já era. O bicho vai pegar. Ai. Thomas, bom demais ter você no meu canal. Muito obrigado. Vou lá no seu canal. Quero você aqui de novo. O dia que a gente gravar pro seu, nós vamos gravar outro pro meu. Fechou. Combinado ou não? Combinado. Sempre bom ter você aqui. Cara, meu amigo, quase 10 anos com a galera da criança. E é muito legal a gente trazer as origens de ver o quanto que ele cresceu, que nós crescemos também. E o seu canal também vai estourar. Eu tô entrando agora, acho que a gente soltou até agora uns dois, três vídeos. Show. Estamos indo, estamos caminhando, mas eu aposto que vai... O time é bom, só a galera, a gente boa. Então, gente, mais uma vez eu peço, siga aqui o canal. Fala de novo, o canal. Adeptos do Futebol. Adeptos do Futebol. Tá aqui na descrição. Siga, faz o pessoal crescer que o pessoal é gente boa, valeu? E mais uma vez, agradecer ao Playball por estar cedendo o seu espaço, sempre um parceiro nosso. Obrigado, Playball. Sempre muito bom gravar aqui com vocês. Valeu?